O que temos pra hoje? Treino de bunda, minha gente! Vamos trabalhar hoje o glúteo máximo, que é a porção maiorzinha do seu bumbum. E ó, pra quem não sabe o que tá rolando aqui no nosso canal, tá rolando um projeto pra levantar seu bumbum nesse mês de novembro. Então fica comigo e vamos treinar! Seguinte! Tá vendo esse linkzinho que tá aqui em cima? Esse link é o primeiro vídeo onde eu explico tudo que tá rolando. Como é que você vai treinar, como é que funciona. Só pra resumir, são 100 movimentos pra trabalhar o glúteo por dia, durante o mês todinho. Então, gente, terminar esse mês com a bunda caída é impossível, tá? Então ó, o de hoje... Ah tá, antes de começar, clica no botãozinho de curtir pra me ajudar, tá bom? E compartilha com alguma amiga aí, alguém que queira dar um upgrade no bumbum, fechou? O que você vai precisar? Só de um colchonete. E se você quiser trabalhar com um pouco mais de intensidade, você pode usar caneleira, tá? Nada te impede. Mas já vou te adiantando que o negócio é tenso. Então ó, movimento é o seguinte. Cotovelo apoiado, exatamente embaixo do seu ombro, joga o joelho um pouquinho pra trás, puxa seu umbigo pra dentro, trava o abdômen. Eu tô com essa blusa mais larguinha aqui, então não tá dando pra ver. Mas eu puxo a barriga pra dentro, deixo o abdômen bem contraidinho pra manter minha coluna estável, tá bom? Aí apoia e o movimento é esse aqui ó, abrir e fechar. Tipo um cachorrinho fazendo xixi no poste, é isso. E aí, seguinte, toda vez que você abre, a tendência é querer jogar o quadril um pouquinho pro lado. Não deixa isso acontecer. Abre e deixa o abdômen travado pra segurar o seu corpo na posição que tem que ficar. Fechado? Vamos começar? Então vai ser 50 com essa perna e 50 com a outra. 3, 2, 1, valendo. Vai lá. 1 e volta. 2, 3, procura olhar pra baixo. 4, 5, mais um pouquinho. 6, continua aí. 7, os meninos vão me ajudar a contar, tá? 8, 9, mais uma. Continua. Mais uma não, tem mais 40. Uma. Continua. Gente, olha só. Eu falei que a gente trabalha o glúteo máximo aqui, que é a porção maior do seu bumbum, mas a gente trabalha também o glúteo médio, que é a parte lateral do seu bumbum. Então esse movimento aqui é bem completo. Caneleira, pode usar. Não coloca muito peso, porque se você colocar muito peso, o que vai acontecer? Você vai perder a técnica. Você vai começar a jogar muito corpo pro lado. Não é isso que eu quero. Eu quero que você faça com a técnica perfeita. Carol do céu, começou a doer, sabe o quê? Meu joelho que tá apoiado no chão. O que eu faço? Você vai lá, enrola uma toalhinha, coloca uma toalhinha embaixo do seu joelho pra deixar mais confortável, tá bom? Abre e volta. Segura lá em cima de verdade, ó. Trava em cima um segundinho. Segura em cima e volta. Não é pra fazer assim correndo, não. Dá uma seguradinha, volta embaixo. Sente o glúteo contraído. Eu sei que não tá fácil, aqui também não tá. Mas vamos que a gente dá conta. Vem mais, vem mais. Ai, quanto que falta, será? Ih! Faltam 10 agora? 10. Bora. 9. 8. Jesus amado. 7. 6. Relaxa seus ombros. 5. Tá quase, gente. 4. 3. Só mais duas, só mais duas. Uh! Mais uma. Aê, arrasou. Vamos pro outro lado. Graças a Deus que tem dois lados. Gente, tinha um bicho em mim. Uma formiga, acho. Me picou. Sentiu um negocinho na hora que eu tava fazendo exercício. Se ajeita aí de novo. Vou virar pra cá pra você enxergar minha perna direitinho. Não precisa nem virar, tá? Eu tô virando pra você me ver direito. 3, 2, 1. Outra perna. Valendo. Abre e volta. 2, 3, 4, 5, 6. Continua. 7. Mantenha o ritmo. 8. 9. Os meninos vão continuar a contar aqui pra mim. Mais um pouquinho, tá? Manda ver. Ó, sempre que você sentir necessidade de apoiar uma mão no chão, você apoia a mão contrária da perna que você tá trabalhando. Por exemplo, eu tô trabalhando a minha perna esquerda, tá? Então eu tenho que apoiar a mão direita no chão, pra não desestabilizar tanto suas costas, tá bom? Continua aí. Ai, tem uma formiga aqui, gente. Achei, ó. A danada que queria me picar. Ai, gente do céu! É normal doer, Carol? O outro lado da bunda é normal. Por quê? Porque você acabou de trabalhar ali, ainda tá cansada, ainda tá doloridinho aquele lado lá. Normal. Mas aguenta firme e lembra, nosso foco é essa perna que tá levantando. É a perna que tá fazendo xixi no poste. Então você segura mais alto essa perna. Segura aquele segundinho importante lá em cima. Continua. Quero mais. Abre e volta. Quantas faltam, gente? Socorro! Tá, então faltam 15? Ai, meu Deus! Tá rolando aqui uma divergência no número. E agora? Faltou quanto? 10. Beleza. 9. 8. 7. Meu Deus! 6. 5. 4. Tá quase, tá quase. 3. 2. Mais. Ai! 1. Nossa, mãe de Deus! Não parece que ia dar uma câimbra na bunda? Ai, minha tava aparecendo. Mas sabe o que você pode fazer? Se tiver tudo bem aí, você pode repetir. Faz duas séries e fica maravilhoso. Que daí dá 100 dos dois lados. Agora, se não. Se terminou morta, morrida, então não tem problema, né? Pode parar por aí. Amanhã, nós temos encontro marcado de novo. Não me deixa, hein? Não me abandona. Te espero. Não esquece de curtir o vídeo aqui, compartilhar e coloca nos comentários o que você achou, o que você sentiu, como é que foi o nosso treino. Beijo, até amanhã! Tchau! 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 Tchau!